Pois pessoal, tudo bem convosco? Hoje acordámos de manhã e dei aqui um passeio à volta e encontrei algumas plantas tóxicas que há registros que tenham provocado problemas de intoxicações e queria aproveitar para gravar este vídeo para vos mostrar estas plantas. Nestas atividades em que nós muitas vezes utilizamos recursos da natureza para alimentação, portanto comemos plantas comestíveis, é muito importante sabermos sobretudo identificar aquelas que nos podem causar problemas. Não são muitas plantas, não há muitas espécies que tenham registros de provocar intoxicações e mortes em Portugal, portanto não é difícil que nós as identifiquemos todas e pelo menos estas três estão aqui à volta, vou mostrar-vos neste vídeo e espero que assistam, portanto não saiam daí, vamos falar hoje de plantas tóxicas. A primeira planta que temos aqui à volta que identifiquei é o Ricino, Ricinos Comunis, também conhecida aqui no sul por Carrapateira, é uma planta da família das Euphórbias e ela dá estas flores muito pequeninas, é como quase todas as Euphórbias, as Euphorbiáceas têm sempre flores muito pequeninas e depois destas flores nascem estas cápsulas de sementes, as sementes são mais ou menos deste tamanho, o tamanho de uma ervilha e estas sementes têm uma substância chamada Ricina, que é das mais tóxicas que se conhece no reino vegetal. É uma planta muito abundante aqui no aqui no sul e um pouco por todo o país, ela cresce mais ou menos até dois metros de altura com estas folhas muito grandes, uma planta até esteticamente engraçada e é desta planta que se extrai o óleo de Ricino. Tem uma curiosidade muito interessante que é estas estruturas aqui no calo, estas aqui, talvez dois pontinhos, são nectárias, que é produzido um néctar que alimenta as formigas que depois protegem a planta. Portanto, fica aqui uma das plantas tóxicas que já causou mortes em Portugal e que há registro de ter causado problemas de intoxicações. Temos aqui outra das plantas que mais causa problemas a nível da Península Ibérica é o Aloendro e o Aloendro é uma planta da família das Apocináceas, que é um dos grupos de plantas que apresenta muitas espécies com elevada toxicidade e ela é usada, por exemplo, nas tribos em África usam-se plantas deste género, desta família, das Apocináceas, para produzir venenos tóxicos para envenenar as pontas de setas para a caça. Uma planta muito comum, usada em jardins, tem uma flor muito bonita e que pode ser confundida, por exemplo, com o louro, que tem mais ou menos a mesma coloração de folha e mais ou menos a mesma distribuição das folhas. E ela produz flores de várias cores e depois de produzir as flores, produz estas vagens, onde tem sementes como a penugem que voa, neste caso estão aqui alguns insetos em cima da vagem. Portanto, o Aloendro, Nerium oleander, planta muito comum em jardins, nas cidades, à beira das estradas e das plantas mais tóxicas que temos aqui no nosso território. Queria que tivessem especial atenção para a próxima planta que vos vou mostrar, porque nas últimas ocorrências que há registro, à partida terá sido esta planta que provocou, no primeiro caso, mortes e no segundo caso, envenenamentos muito graves. Portanto, queria que tivessem bastante atenção sobre esta planta que vos vou mostrar de seguida. Estamos aqui numa linha d'água, numa zona úmida, zona de ribeiras, e nestas zonas úmidas de ribeiras é muito fácil depararmos com esta planta que está aqui à frente. Esta é a Salsa dos Rios, em Bud, ou em Nante Crocata, e é uma planta da família das Apiáceas, que se vocês olharem, veem que a folha até tem alguma semelhança com os coentros, por exemplo. E esta planta é extremamente tóxica e está espalhada por todo o território nacional. Ela ocorre, sobretudo, em zonas úmidas. E, possivelmente, por ter algumas semelhanças com a Salsa, com os coentros, com o Aipo, por exemplo, esta planta tem provocado intoxicações graves, mortes e até nos últimos tempos em Portugal. Portanto, tomem bastante atenção. Este é o tipo de folha. A folha parece um bocado a folha do coentro, com os fluílos opostos, assim, a um ramo central. Este ramo central é crenulado. Possivelmente o nome científico, crocata, terá a ver com esta crenulação que aparece aqui no caule, neste talo. Parece que tem umas estrias. E depois, tem estas raízes. Estas raízes parecem cenouras. E é, especialmente nestas raízes, onde está a maior toxicidade da planta. Portanto, esta raiz terá, à partir, a capacidade de matar um ser humano. Portanto, tomem bastante atenção. Salsa dos rios, oenante crocata, embude. Uma planta muito comum. Outra coisa interessante é esta coloração vermelha. Ela, nesta altura, não está na época de floração, mas a flor é esta que está aqui ao lado. Portanto, podem ver como a flor é uma flor bastante parecida com a flor da cenoura, do funcho, por exemplo. E, aqui está. Mais uma planta tóxica. Espero que vos tenha sido útil. Partilhem o vídeo. Não deixem que esta informação se perca. Um abraço a todos e até uma próxima. Não se esqueçam, metam um like em baixo, se isto vos foi útil. E subscrevam o canal. Um abraço a todos e até já.